Saí, filho da puta! Saí, paraí, ropa! Que caso de... Vocês vão ligar onde de volta? Vai ter que dar a volta toda e ligar na mesma estação Hugo, mata aqui, mata esse puto aqui Ah, não tenho... Vou matar, peraí então. Quer que eu mate? Eu mato. Correu, toma. Aqui ó, aqui tem... Afasta dele! Afasta dele! Meu de... Puta que pariu! Vai! Sai! Explode! Explode, pô... Não! Quando eu te encontrei no verão... ...so que meu coração se acertou... Sai! Filho da puta! Tinha que ser paraibanos, porra. Só ficar que nem americanas e... Não, mas paraibanos já existe, ó. Essa loja, infelizmente. Não é paraibanos, não. É paraibanos. Não é, porra. É pernambucanas, porra. É pernambucanas, porra. Paraibanos, porra, tô de sacanagem. Paraibanos é até degenerativo. O moleque tá tão maluco que ele já criou na cabeça dele... ...a porra da loja. Meu Deus, que eu lembro... Peraí, 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 peraí. Mas... Não é maluão, não. Ah, não é maluão? Mas o que foi? É essa aqui. Ó... Temos dois pontos de franquia aí, mano. Dá para desbloquear... Isso aí. Já gastaram ainda. Mas eu não sabia como é que iam. Fui clicar só para desbloquear. Aí dá para desbloquear. Agora, mano. Agora dá para desbloquear. Coca-Cola ali, ó. Coca-Cola ou chá, mano? Coca-Cola. Ninguém... Caramba. 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 Cara, olha só, Gabriel, olha só. Fala um cigarro aqui, mano. Para eu não espancar esse filho do macarrão. Não, não. Vem aqui no que a gente fala, tio. Vem cá. Vem cá. Olha só. Deixa eu aumentar o preço de todas. Galera vai pagar. Vai, mano. Fala. 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 Tem certeza? Bate novo. Bate novo. Bate novo. Mas se fodeu. O outro que eu tenho aqui é um HyperX daquele grande. Acho que é médio tamanho. É, o Hugo morreu aí. Fodeu. Show-nos como foi feito, Rainer. Pô, mano, ele me fodeu ali. Me fodeu. Caraca. Smoke's down. Ele me fodeu. Ele me fodeu. Ele me fodeu. Caraca. O que que é, cara? Você é bem. Nossa, foi que bala espirosa. Não. Foi. Não. Foi o capeta, né? Caraca. Enquanto... Mano, minha palavra contra a tua, tá ligado? É. É que eu tô rotando feijão até agora, moleque. Eu não sei. Não é feijão. Não. É feijão sim. No caso, é feijão. Não como merda, não. Tá. O pedra abriu no mic. Foi o quê? Fechando mic. Vai se f***. Ah, você é muito burro, velho. Tu não é o ganhador de raiva. Por que que tu ganhou? Porra, vai. Porra, vai. Tá jogando feijado da raiva de caralho, mano. Porra, vai. Vocês tão que nem um bando de macaco ruchando na porra da vai. Denunciado. 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 Denunciado, denunciado. Ah, aqui, aqui, aqui foi de banho, foi de banho. Foda-se! Olha lá. Tinha que ser paulista, né? Vai se foder. Estão ofendendo ninguém por cor, não, irmão? Que aí de vocês é inferior de um primata. Vocês são aquela porra daqueles merda que não evoluíram pra homo sapiens, não. Vocês continuaram na era primitiva, não. Nem paulista essa porra. Olha o sotaque. É Paraíba essa porra aí. Valeu, Paraíba, valeu. Paraíba. Não tá na hora de dormir, não, velho? Sim, eu sou um Paraíba. Tá na hora da escolinha. Tem mais um que a Sage. A Sage vai ressar, ressou, ressou. Vai, Paraíba, resolve. Isso aí, Paraíba. Boa, Paraíba. Boa, Paraíba. 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 Que porra faz? Vem. Boa. Jogou demais, velho. Estamos juntos, mano. Valeu, valeu, valeu. Valeu, valeu, valeu. Valeu, rapaziada. Fiquei com Deus. Vai tomar no cu. Valeu, rapaziada. Vai tomar no cu. Fiquei com Deus. No cu. 30 segundos. Flávio. Flávio. Veio. Falou. Tô com quem. Falou. Falou. Eu não entendi cara Agora tu vai conseguir mano, tu vai matar todo mundo Caralho Eu preciso de um jogo Caralho Aparentemente existe uma máquina chamada Gabriel Cara, vocês são muito escuros Não, 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 vai dar tempo, vai dar tempo Vamos reset Eu só vim pulando A gente só ganhou fazendo meio Caralho Tu já até entendeu Eu falei isso Eu olho pra trás da mulher Quando tiver com um de vida O Hugo vai morrer Desculpa, eu to com a vida cheia Eu maldiçou a cidade do Rio de Janeiro Caralho Ué, vocês não entraram no cofre não? Que cofre? Caralho, que atrás mano, acabei de falar É pra você Cara Ouviu Gabriel? Ouviu não mano Mano, então clipa, pode clipar, fica a vontade aí Mano, e tem um cofre aqui, tou entrando Tou Sentiu, sentiu Caralho Eu sou o Gabriel Mano, eu senti pra caralho rão Não Entrada a tú Entrada ao cult A última entrada ao cult Um Vou plantas Já Quer brincar? E aí E agora, brincadeira ficou boa né Isso vai te custar um round aqui tão longe. Não precisa ser o último game-frame. Eu estou na sua soja. Essa é uma missão simples de mineração. Não, não. Não, não. O cara é muito ruim, o cara é muito ruim. Eu vou pegar a paçoca, já volto. Ah, a paçoca? É, no seu cu. Vem, entra aqui, Gabriel. Entra aqui, entra aqui, é onde, mano? Que isso? Que isso? A criança vai ficar de boa. Isso que é o cu. Caralho, o que eu vou fazer aqui? Mamonaku開始. Tentou準備. Vou pegar todos os buchos do tec na mesa do barco. Vou prender no papel com cola, filho. Vou usar tudo. 1, que é isso, né? O cara é que eu vou fazer. O cara é uma porra, cara. Ele defende a firma, ele defende o morro. Atividade redobrada, fim de ano chega e a bruxa fica solta. Quantos desse irmão cria comigo? Só tiveram duas escolhas. Quantos desse irmão é só estatística e quantos vão furar a bolha? Eu olho pro céu e agradeço a Deus.